Vamos mudar de assunto e falar sobre economia. O valor da cesta básica na capital tem a quarta queda consecutiva em julho. Foi isso que revelou um estudo feito pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais e Planejamento Participativo. Quem tem mais informações sobre essas informações é a Natália Carvalho, que está neste momento ao vivo. Natália, esta queda, esta redução representa quantos por cento de economia? Olha, Bia, muito boa noite para você, pessoal de casa aqui, nossa audiência do Conversa Franca. Pouco mais de 5%, Bia, uma queda que entra no quarto mês consecutivo dos produtos e alimentos essenciais da cesta básica. A gente acompanha, inclusive, esse contraste da tendência. Nos primeiros meses do ano, a gente observa um aumento. Estamos sempre noticiando por aqui, né? Seja notícia boa, notícia ruim, sobe e desce. A gente sempre mantém a audiência do Conversa Franca informado, a atualização aí da cesta básica. Mas para entender o porquê desse quarto mês consecutivo de queda, contrastando aí com o início do ano, a gente convidou o de Alisson Costa, que é diretor de Estudos Econômicos e Estatísticas da Secretaria de Planejamento, que está aqui ao meu lado. De Alisson, seja muito bem-vindo ao Conversa Franca. Como eu estava falando aqui, a gente observa nos primeiros meses do ano o aumento e agora o contraste com o quarto mês consecutivo de queda. Como é que a gente explica para quem está em casa entender o que acontece aí com esses números? Certo. Boa noite. Boa noite ao telespectador. Nós estamos vendo que estamos há quatro meses em queda no valor da cesta básica. No início do ano, nós tivemos um pequeno aumento, assim como nós estivíamos aumentando no segundo semestre do ano passado. No entanto, Teresina tem se mantido como uma das capitais com menor preço de cesta básica. Essa tendência, mesmo com o aumento do início do ano, foi um aumento que foi menor do que as demais capitais. Então, Teresina permaneceu com esse aumento abaixo das demais. E agora nós estamos em queda. Nós oscilamos entre terceiro e segundo lugar nos últimos meses no Nordeste. Agora nós estamos em terceiro lugar com uma cesta básica mais barata. E nós temos visto algumas explicações, principalmente no atual momento. uma desvalorização do real, que tem permitido a gente ter um maior consumo interno. Além de consumo interno, a gente conseguiu exportar alguns produtos que ficaram mais caros durante esse momento. Porém, Teresina tem mantido muito mais uma estabilidade nesse valor. Porque algumas capitais estão oscilando muito mais. E um fato que é muito interessante para esses meses, principalmente agora julho, é que o valor da cesta básica não subiu como nós esperávamos que fosse subir. Com os últimos meses que nós vimos a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul e em alguns outros estados que são produtores de alguns desses produtos que nós acompanhamos na cesta básica. E aconteceu o contrário. Ao invés de nós termos um aumento que era esperado, por exemplo, principalmente do arroz, nós tivemos uma queda. Então, para o cenário econômico da capital hoje, e isso tem consequência para o Piauí, é muito importante, mostra a estabilidade e agora nós observamos um cenário de queda de todos os preços. Apenas alguns produtos, como o café e o leite, subiram e os demais tiveram queda. Além do arroz, quais produtos esenciais devem ter um alívio no bolso do consumidor? Até o momento, nós estamos acompanhando um deles que, digamos, é o que as pessoas mais perguntam, que é a carne, a carne bovina. Tivemos um aumento no segundo semestre do ano passado, mas nós estamos vendo estabilidade nos primeiros meses e agora, nesses últimos três meses, queda no valor da carne, em média, quando nós acompanhamos todos os estabelecimentos. E aí é uma notícia boa para quem está acompanhando esse processo de inflação no Brasil, tanto a carne como quanto o feijão e a farinha de mandioca. Perfeito, então. Obrigada pelas informações. Jarlison, está aí para você de casa uma notícia boa. Às vezes eu apareço aqui dizendo que o preço da cesta básica vai subir, mas agora é um bom momento para fazer as compras. Inclusive, eu estou precisando fazer as compras da semana. E por aí, Bia, já fez as compras da semana? Ah, eu já fiz. Provavelmente eu não peguei ainda essa redução que houve, mas eu vou ficar acompanhando esses estudos que são feitos porque trazem dados muito interessantes.